Você sabe como se pronuncia a letra R em português do Brasil? Não? É isso que a gente vai aprender nesse vídeo. E o melhor de tudo, com o sotaque do Rio de Janeiro. Mas antes, eu te convido a se inscrever no meu canal e, depois do vídeo, deixe o seu like se você gostar. Isso me ajuda muito. Combinado? Então, agora, vamos nessa! Eu identifiquei seis casos diferentes para a letra R. E esse é o primeiro. Quando R está no começo da palavra. Então, quando isso acontece, é assim que a gente pronuncia. Quando ele está no começo da palavra, o som do R vem mais aqui da garganta. Alguns alunos que falam espanhol, eles costumavam pronunciar essas palavras dessa forma. mas não é assim, tá pessoal? O som vem daqui, da garganta. O segundo caso é quando o R termina a da palavra. A gente pronuncia dessa forma. Computador, ventilador, dor, acordar, comer. É um R mais suave. Também vem um pouco da garganta, mas ele é mais sutil. Algumas outras cidades pronunciariam dessa forma. Mas aqui no Rio de Janeiro é diferente. Computador, ventilador, dor, acordar, comer. O terceiro caso é quando tem um R entre duas vogais. Como nesses exemplos. Agora, caro, barato, hora, girar, feira. Agora, nesse caso, ele é feito pelo dente e pela língua. A língua encosta na parte de trás do dente de cima. Então, agora, carro. Façam esse teste depois, tá bom, pessoal? O quarto caso é quando tem dois R entre vogais. Como nesses exemplos. Carro, terra, correr, barriga, errar, barraca. O R é mais puxado e também vem aqui da garganta. Tá, pessoal? Caso 5 é um R entre uma vogal e uma consoante. Reparem, pessoal. A vogal tem a vogal, tem a letra R e depois a consoante. Tá bom, pessoal? Então, a ordem é essa. Vogal, letra R, consoante. Dessa forma, no Rio de Janeiro, a gente pronuncia com som de R um pouquinho mais suave. Dessa forma, porta, corda, parque, terno, carta, partir. Aqui no Rio de Janeiro, é assim. Em outras cidades, você pode ouvir porta, corda, parque, terno, carta, partir. Então, cada cidade fala de uma forma diferente. Aqui no Rio de Janeiro é porta, corda, parque, terno, carta, partir. E o último caso, pessoal, é um R entre uma consoante e uma vogal. Reparem, que é o inverso do caso 5, tá? Porque aqui, nesse caso, primeiro é a consoante, depois o R e depois a vogal. Dessa forma, a gente pronuncia assim. Então, o som não vem da garganta. Ele vem aqui do dente e da língua. A língua encostando na parte de trás do dente de cima. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado. E é isso. Continuem praticando. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!